Depois desse vídeo você nunca mais vai comprar ameixa. Você sabia que é muito fácil plantar essa fruta a partir da semente? E pra plantar é bem simples. Pegue uma pedra ou martelo e quebre gentilmente a casca que envolve a semente. Mas de vez toma cuidado pra não quebrar a coitada da semente que é bem delicada. Se você não seguir esse processo, dificilmente a sua semente vai germinar. Isso acontece porque essa película impede a germinação e protege a semente. Ah, e uma informação importante, você pode fazer a mesma coisa com o pêssego da macho e a nectarina, que são da mesma família. Agora pega um substrato adubado da sua preferência e coloca a semente. Nessa fase que a planta tá pequenininha, é importante deixar o substrato sempre úmido. Mas me conta aí nos comentários que outras frutas vocês gostariam que eu plantasse aqui. Após todo plantio é muito importante regar a planta, então não deixe de fazer isso. Cuidando direitinho do seu pé de ameixa, em cerca de dois anos você estará colhendo frutos fresquinhos e orgânicos na sua casa. Mas me conta aí, você também ficou com vontade de plantar?